Voltamos com a presença da coach e analista comportamental Disco Imaculada Souza. Imaculada, é sempre legal ter a oportunidade de conhecer recursos que permitem a gente ultrapassar o modismo. Quando o coach apareceu, eu achei que era um modismo, ainda mais por causa do nome inglês. Eu pensei que fosse modismo. Até algum dia eu ouvi uma frase sobre o Jack Welch, que é o cara da gestão norte-americana, falar que todo executivo faz coach o tempo inteiro. Aí eu me detive para ver com mais seriedade isso e descobri que bacana é o coach, como que ele ajuda as pessoas. Nesse caso aqui, a gente está vendo essa metodologia de quando que você falou, o DISC? Ele foi estruturado em 1929. Quase 100 anos, então? Quase 100 anos, que foi o William Marston. Ele, na verdade, é o criador da Mulher Maravilha, que é o único personagem da história em quadrinhos que consegue equilibrar as quatro dimensões de comportamento. Ele foi o cara que inventou o polígrafo, que é aquele detetor de mentiras. O detetor de mentiras. Isso. Dá um pulinho quando o cara mente. Isso, porque avalia justamente as alterações de pressão, né? E o Marston, no livro que ele escreveu, que chama As Emoções das Pessoas Normais, ele falou justamente sobre isso, que as pessoas têm algumas predominâncias. E ele baseou isso, não foi da cabeça dele. Foram várias pesquisas. Inclusive o estudo dos humores. Inclusive o estudo dos humores, que foi lá antes de Cristo, né? Quase 300 anos antes de Cristo. Então, quando eu fiz a formação em coaching, o que mais me chamou a atenção foi a análise comportamental, que era muito pouco tempo, inclusive. Era meio período só na formação inteira. E eu achei aquilo muito pouco, comecei a estudar mais. Porque eu vi que no processo de coaching, quando eu fazia o DISC na primeira sessão, eu conseguia basear todas as outras sessões em cima do DISC. E a pessoa tinha mudanças muito, muito, assim, significantes para a vida dela. E aí a gente começa a ver que não é uma coisa inventada. E não é um modismo, é uma coisa que veio para ficar. O DISC, como a gente conhece hoje, que já tem, assim, estudos de Gaiers e outras pessoas, é nos últimos 30 anos. Que aí eles estruturaram o relatório, estruturaram as estatísticas. Nós temos vários tipos de relatório no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem vários, né? E esse específico que eu trabalho, o que eu mais gosto dele são os indicadores que ele dá. Que, para mim, dos que eu trabalhei, que eu trabalhei com quatro tipos de relatório diferente, para mim é o que mais me atende nos meus processos e nas minhas consultorias. Agora, você sabe que toda essa abordagem que eu percebo hoje, e você vai chegar um tempo, né, com o seu estudo, com o seu estudo e com a sua busca das coisas, você vai conjugar tanta abordagem que daqui a pouco você vai ter os seus próprios insights e vai ter a abordagem da Imaculada. A abordagem da Imaculada. O pessoal já está falando que eu estou começando a ter esse de abordagem. É natural que isso aconteça. É um processo cumulativo que, de repente, dá os insights, né? Por exemplo, o que a gente se percebe é que o mais fundamental de tudo é a pessoa ter consciência daquele atributo, daquela qualidade, né? Porque a partir do momento que ele passa a ter, às vezes a pessoa se percebe. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou um pouco isso. Mas quando a pessoa se percebe com certas qualidades, características, quando ela se fala disso, né? Ela passa, a partir do momento que ela tem consciência, aquilo passa a existir no mapa mental dela, né? Exatamente. Ela vai tomar uma atitude em relação àquilo. Ou de reforçar. Ou de reforçar. Ou de neutralizar. Ou de neutralizar, exatamente. A intenção é essa. O autoconhecimento, ele abre isso para a gente, né? Não tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo. As pessoas têm medo de se conhecer. Antiga, antiga. As pessoas têm medo de se olhar no espelho e falar, e aí, quem você vai fazer de melhor hoje? O que posso melhorar hoje para poder ter uma vida melhor? As pessoas têm medo. Até porque quando elas estão na zona de conforto, elas não sabem o que está do lado de fora. O legal é quando elas conseguem passar essa barreira. Elas conseguem saber, eu tenho defeitos, mas eu também tenho muita coisa boa, muita qualidade que pode me ajudar. E o só autoconhecimento traz isso para a pessoa. Porque uma coisa é habilidade técnica. E as pessoas são contratadas pela habilidade técnica. É o que você escreve naquele monte de papel. Ou então, coloca no currículo da internet. É habilidade comportamental, né? É, habilidade comportamental. Lidar com o outro. Isso, lidar com o outro. Essa é uma habilidade que precisamos desenvolver. Nós somos pessoas. Então, nós não nascemos para viver sozinhos. Tem existindo formação em disque aqui no Espírito Santo? Existe, existe. A maioria das formações em coach já traz a formação em analista disque há um pouco de tempo. Ah, é? É, mas existe a formação em analista disque, inclusive tem esse final de semana, que são dois dias, 18 horas, onde a pessoa vai aprender a interpretar esses gráficos. E eu tenho o caso de pessoas que não... E essas jornadas de 18 horas, dá para poder a pessoa assimilar o suficiente para poder colocar em prática, exercer de fato essa... Ela consegue interpretar um relatório, mas a partir daí ela tem condições de... É o começo da caminhada. É o começo da caminhada. A gente dá para ela essa condição, porque ela tem uma plataforma online que dá suporte, com mais de 20 ferramentas que ela pode trabalhar. E você tem feito regularmente esses cursos? Como é que está acontecendo isso? Tenho, tenho feito. Fez duas turmas no ano passado. Agora eu estou na primeira turma agora e tenho mais uma turma daqui a duas semanas. Então já vão ser duas turmas só em menos de dois meses. E está tendo a procura, porque as pessoas estão procurando uma maneira de melhorar suas carreiras. E principalmente os recrutadores, né? As empresas estão pedindo o disque no processo seletivo. Porque ele é uma das formas mais assertivas de colocar a pessoa no lugar certo. É a pessoa certa no lugar certo. É um desafio hoje em dia da maioria das organizações. Que é, exatamente. É um desafio. Que é a grande ciência da gestão de pessoas, né? E até para promover. Eu tenho o caso de pessoas que promoveram um excelente vendedor, se tornou um péssimo gerente. E aí se você não sabe qual o perfil dele, o que pode desenvolver, o cara fica desmotivado. E aí acaba gerando a demissão, porque ele não quer voltar para onde estava o estágio anterior, porque ganha menos. E a maioria não quer voltar. E aí ele tem que ser demitido. Então várias, várias... É entender que cai para cima, na verdade, né? Exatamente. Então a gente tem essa ferramenta poderosa para ajudar os empresários justamente a isso. Nós vamos colocar então aqui o seu endereço, o seu endereço de contato para quem se interessa. Eu estou nas redes sociais também, no Face. Tem o site missousatreinamentos.com.br. Imaculada Souza. E Imaculada Souza Coach, que está lá no Instagram e me segue lá. As pessoas me sigam. Muito grato, Imaculada. Legal você trazer para nós isso. Eu que agradeço. Agradeço. E precisando, tirando dúvidas, pode me chamar no Instagram que eu esclareço também. Adoro falar sobre o DISC. A presença hoje da coach e analista comportamental DISC, Imaculada Souza. Até já.